E aí, galera do Domingão. E aí, como é que vocês estão? Bom, a gente tá aqui preparando uma jantinha. Olha quem tá aqui comigo. E nós vamos mostrar pra vocês. Eu só tô terminando a preparação. Vamos esperar o povo entrar aí pra gente começar a mostrar tudo certinho. Que tá começando a live agora. Se não, os povos perdem o início. Ainda briga com a gente. Agora eu tô cortando uma cebola aqui pequenininha. Deixa eu mostrar. Nossa, o Breno tá ouvindo dez músicas. Ó, pra vocês. Rapidinho. Rapidinho. Só enquanto o pessoal entra. É... Porra, eu tô passando. Tá bom. Ó, o Breno aqui. Ó, assistente. Ó, meu assistente. Assistente não. Que é ele que vai cozinhar hoje, tá, gente? Eu só tô preparando as coisas. Ou seja, eu que tô assistente. Quem prepara que é assistente. Ai, Deus. Gente, do céu. Quem que aguenta cozinhar desse jeito? Quem? Hum? Hum, amor. Pode pegar uma panela. É... Essa também. Essa outra. Parece que tá até a outra. Mas você tá em grande. Não. Só o que pegar nas panelas. Tá meio escuro, né, gente? Mas a gente já vai providenciar uma ring light. Tem até uma luz aqui, mas essa luz aqui de cima não fica bom. Tá meio... Eu acho que só... Não. O sol tá alto. O sol tá alto. O sol tá tendo que gritar. Ai, ficou bom. É... E aí? A gente já pode começar? Será? O povo já tá entrando aí. Conta pro povo. O que a gente vai fazer, amor? Hoje nós vamos fazer... Janta. Não. Hoje nós vamos fazer um arroz de brócolis. Não, errou. De couve-flor. Nós vamos fazer arroz de couve-flor. Filé. E a gente resolveu botar um pouquinho de beijo? Não. Não vai ter mais beijo, cara. Sem beijo. Minha dieta permite, galera, mas só pela manhã. É o seguinte. Esse arroz é um arroz... Será que a gente ainda faz o coco aqui, ó? Porque ela não fica tão boa. Piorou ou melhorou aqui? Tá bom, melhor. É? Porque fica um bom olho preto, assim, ó. Ah, não, Paula. É pra cozinhar, né? É pra desfilar, pra treinar. O povo não vai enxergar nada. Eu não enxergo. Fica duas bolas. Tem que enxergar a comida, né? Então, é... A gente resolveu fazer um arroz de couve-flor porque é um arroz mais leve. Na verdade, gente, não é feito com arroz. A couve-flor... A luz tava boa. A couve-flor, ela substitui o arroz, entendeu? É pra fazer um prato mais leve. Melhorou. O povo achou que melhorou. Isso que importa. Se vocês acharam que melhorou, tá bom. É pra gente fazer um arroz mais leve. O arroz é só o nome que a gente dá porque a aparência do prato fica parecendo um arroz. Mas, no lugar do arroz, tem a couve-flor. Vou mostrar pra vocês como é que faz. Ou seja, pra bom entendedor, minha palavra basta. Como o povo come arroz, a gente inventa alguma coisa pra encher barriga. Isso. E vai no couve-flor, padrinho, que é o que pode. Isso, amor. Eu sei a linguagem, né, gente? A linguagem nossa. É isso, é isso mesmo. Então, ó. Eu piquei a cebola. Cadê? Entra no seu e mostra aqui, amor. Ixi, aqui, ó. Peraí. Deixa eu dar uma aguinha nessa panela aqui. Peraí, que nós vamos passar uma aguinha nessa panela aqui. Moça, faz tanto tempo que eu faço lá e eu não sei nem mais, até esqueci que legal. Ah, eu tenho que te convidar na minha. Ah, é? Eu vou fazer um sozinho, ó. Não. Aí, já tava fazendo o trem errado. Eu vou te convidar na minha. Ó, passei uma aguinha nessa panela aqui. Deixa eu... Vou chamar o que você tá aí. Entra, meu. Deixa eu te chamar. Peraí. Ó, é ele na live. Transmitir ao vivo com o bem. Ó, é ele na live. Só que você pode barrar o som. Fica ouvindo luz. Ai, chegou. Vai ficar de interferência. Por quê? Deu interferência? Deu. Deu. Passar perto. Pão desligue o som. De quem? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Não vai brincar. Pão desligue, amor. Eu faço mão separada, não é? Ah, mas aí vai... Não, é. Remover Branco Simões. Tchau. Tá muito barulho. É... Aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Calma, mas aí a gente... Vossos dois. Eu vou fazer aqui só pra... Pra complementar. Galera, é o seguinte. A gente tem que compartilhar aqui. Não deu certo. E aí eu vou filmar o meu. Mas você vai precisar trabalhar agora? Não, mas eu deixo aqui. Porque aí eu tô mais complementando a galera. Tá? Mostra um pouquinho. Tipo, assim, ó. E aí depois o complemento. Não dá nada. Ó. Então, aqui já tá. Eu piquei a cebola bem pequenininha. Segue nos bastidores. E você vai ter que arrumar um suporte. Porque agora você vai trabalhar. É... It's time! Ladies and gentlemen, Chef N. Ah, meu. Ah, eu tô vendo. Ah, meu. Cadê? Suporte. Meu suporte é garrafinha. É trangue. O meu é raiz. Meu negócio é raiz. Aqui, ó. Uh. na obra que vai cozinhar ele não vai ler mensagem o brilho que vai cozinhar o renato de brilho ela acha que eu vou fazer muita coisa nesse ar ó então nós vamos começar a cozinhar bagunça a casa não tem bagunça não que tem o primeiro a gente vai fazer o prato é a base de manteiga tá gente não é a gente não vai fazer no óleo e nem no azeite vai colocar só um fiozinho de azeite para não queimar a manteiga porque a manteiga queima mais rápido tá aqui ó então primeiro amor tá aqui ó o brano vai dar conta de cozinhar se ela é de nós se pode começar a colocar a manteiga e aí eu já aprendeu a ligar o fogo o fogo pode ser da cliente melhor que é menor e aí e aí e aí e aí ela não mas fala para galera aí que você demora 30 e 33 33 não 43 eu demoro 43 minutos para ligar o fogo tá gente é sim vou filmar vou filmar eu vou fazer todo dia aqui deixa a panela aí abaixa o fogo para a manteiga derreter e bota um fio de azeite um fio de azeite é só para não queimar a manteiga só por mais um pouquinho você falou um fio um fio é muito mais gris dá mais fomei o cabelo pronto ai ó um fio de azeite é só para não queimar a manteiga deixa a manteiga derreter aqui gente a gente pegou patinho essa carne aqui é patinho e a gente cortou ela em tirinha carne magra gente lembrando que é carne magra é porque hoje como a gente está tentando manter uma alimentação mais saudável ó a gente está comendo carros magras entendeu entendeu patinho ó aí agora podia ser um filé mignon uma um bife ancho mas não né agora vamos aumentar o fogo ó e nós vamos pôr a carne aí a gente não temperou a carne vai temperar tudo lá na frigideira ó pode pôr a carne irmão pronto tá colocando a carne na panela eu vou chorar para vocês aí ó caralho mano eu sou bom demais nesse negócio bíblico ó e aí o bíblia pega o meu bíblia lá não vou comer tudo junto o Breno pôr uma carne na panela vai pedir cozinzinho gente já se prepara e a gente já gosta da cebola também amor tá tão bonito né carne e a cebola picada na panela ó Os dois Pega a qualidade O fogo tá alto Tá Pronto Vou usar a carne e o coisando a palinha Estão falando que o meu levo tá dando é como a outra Pode ser cebola roxa Também fica muito gostoso Eu adoro cebola roxa Isso, pode pôr Não precisa colocar muita carne Porque a gente vai colocar outra proteína Que é o shimeji Vou mostrar pra vocês Quem for vegetariano E quiser fazer só com shimeji Dá pra fazer também Gente, não precisa comentar as duas lives Comenta só uma Escolhe uma e assiste Não precisa ficar preocupado Eu imaginei que o pessoal ia ficar preocupado Não, relaxa Não preocupa com o comentário O foco é aprender Não precisa preocupar com isso Ninguém tá preocupado com o mundo nela não Aqui, ó A gente vai fazer... Não, é o prato fitness não É o prato mais leve, gente A gente não é fitness, entendeu? Porque fitness é um estilo de vida bem diferente As pessoas são mais certinhas Alimentam bem regrado mesmo Então, a gente não tem o direito de falar que a gente é fitness não A gente tenta fazer uma alimentação saudável Então, pra complementar tem que mexer, amor Obrigada É, o Bento tá passando aí Estranho Pra complementar a gente vai colocar shimeji Por isso que não tem tanta carne Mas primeiro tem que fazer a carne Porque a carne demora mais a cozinhar Viu? Aqui, ó Não tem nome É arroz de couve-flor Aí o arroz de couve-flor Pera aí Vou mostrar pra você O shimeji A gente só vai partir ele assim, ó Não precisa de faca Tá vendo, ó Aí Vai desmembrando ele, ó Não precisa cortar com faca Pode desmembrar pequenininho O shimeji É bom mexer só pra não dar essa aguinha Aí, meu Deus Tá vendo esperança A gente não colocou nenhum tipo de tempero ali na carne Vocês viram, né? A gente vai temperar agora Não vai colocar muito sal Porque depois a gente vai colocar Molho shoyu Que eu separei aqui pra temperar Quem não gosta de shimeji Não coloca shimeji, gente Pode colocar outras coisas já Com o seu gosto É, pode colocar outra coisa A gente vai colocar brócolis, shimeji Carne E boi Tem a opção também Quem não gosta de shimeji Põe shimeji Dá pra fazer com frango É, cenoura Dá pra fazer frango com legumes Que vocês gostam Mãe, você volta na hora pra ter água O negócio Tá uma boteira aqui em cima Aqui tá super Não, ele vai diminuir a água Só tem que continuar mexendo Se parar da água Hum Mexe, 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 mexe A gente vai temperar a carne Que tá na panela agora Fica pronto rápido, gente É rapidinho É, vou guardar esse aqui Vou pôr só isso A gente vai temperar com pimenta moída na hora Vai, aí vocês vão ver o rendimento, tá? Vou mostrando pra vocês A gente vai temperar com pimenta moída na hora Aqui, ó Deixa eu mostrar aqui Pode baixar Aí vai mexendo Eu adoro pimenta moída na hora, né, gente? Quem não gosta de pimenta não come O Breno também adora Você ama pimenta? O Breno quase bebe pimenta, gente Tá vendo? Que negócio Meu filho, você gosta de pimenta? Não gosta não? Gota Gota até, babala que gosta Esse gente, você sempre que vê o vidro de grano Comprou um vidro de pimenta Em menos de uma semana Quase acabou o vidro Ele come muito a pimenta E a gente vai colocar um pouquinho só de sal Não vai pôr muito porque depois vai pôr churro Se precisar pôr mais, a gente vai pôr mais pra corrigir Mas por enquanto as duas pitadinhas de sal Tá ok, gente? Não, pega outra colher pra mexer Eu não, quem vai fazer isso é o Breno É... Não, tá tirando onda? Acaba na água já, filha Aqui, ó Agora a gente vai colocar o shimeji Junto com a carne Pra ele pegar no tempero E ir cozinhando, tá? Vou colocar na panela Vocês vão ver aqui, ó Deixa eu virar aqui pra vocês verem Aqui, ó Aqui tem aproximadamente 200 gramas de carne Nem isso Uma 180 gramas de carne E umas 100 gramas de shimeji Pronto Tá tudo lá na panela O Breno vai continuar mexendo ali Estão vendo, né? Pra o shimeji ir cozinhando Aqui, ó A gente vai colocar brócolis também Eu vou abaixar Agora eu vou abaixar um pouco o fogo Não precisa ficar aí Porque ele vai murchar Vou abaixar um pouco o fogo Abaixei um pouco o fogo Tava no fogo, ó E a gente vai colocar brócolis também Vou ensinar um truque pra vocês Ah, você sabia que o shimeji era brócolis? Nossa Depois com essa miséria Ficou marronzinha Eu ia comprar errado, com certeza Aqui, ó Deixa eu chegar no cara Você e o shimeji marronzinha Não tem como um gabonete Ah, eu estou falando que a colher Está fazendo muito barulho Ah, você está uma frescura Muita gente falou É, tem outro Quer pegar outro de plástico? Sim Bota lá cá Vocês não ficam pirraçando, Brenão Porque depois eu tenho que aguentar ele Gente Aqui, ó Vou pegar uma outra colher Porque essa aí está fazendo muito barulho Vou ensinar uma dica pra vocês Do brócolis Que eu gosto Eu já lavei o brócolis E eu vou colocar ele no micro-ondas Tipo um minuto e meio Dois minutos Uma porçãozinha assim Está vendo, né? Que ele aí já vai chegar cozido É só colocar na panela Então vou colocar no micro-ondas Muita gente me pergunta assim Paula, como é que você faz pro seu... Porque o brócolis fica verdinho e tudo Não precisa cozinhar brócolis na água, gente Não precisa Você coloca ele no micro-ondas Um minuto e meio Mais ou menos Aí você vai ver Ele já vai ficar bem verdinho Cozido Depois você pode passar ele na frigideira com azeite Aí você tempera com sal Com alho Se gostar também Porque é gostoso Mas não precisa cozinhar ele em menção de água, não Ele perde muito nutriente Agora Aqui, ó Tem molho shoyu Eu vou virar o molho shoyu na panela Pra temperar Que o arroz é no molho shoyu Pra ir temperando O brócolis ainda não O shimeji E a carne Aqui, ó Abaixou o fogo? Então vou aumentar agora Aqui tem aproximadamente 30 ml de shoyu, viu gente? Não tem mais que isso Isso aí, o Breno tá com o shoyu Tá misturando aqui tudo Lembrando que tem shoyu e shoyu, né galera? Então pega aqui as minhas calorias Aqui não tem sal Já que já tá tirando o arroz mesmo Vou pegar o brócolis ali no micro-ondas Mentira! Ela tá indo embora! Vou voltar! Sem coragem de largar você com o aparelho Com o fogo ligado não Aqui, ó Olha como é que ele fica bem verdinho E já chega cozidinho, tá vendo? Dá pra vocês verem? É porque tá meio quente Ó Aí aqui Deixa eu virar o... Aqui pra vocês verem, ó Viu? Ele já tá bem cozidinho Agora eu vou picar ele pequeno Pra gente colocar Vocês estão vendo que vocês querem ver o brano sensualizando aqui? Pra formar pra vocês Vocês terem esse privilégio Aqui, ó Piquei Eu vou pôr ele na panela Deixa queimar Aqui, ó Pra ele pegar no gosto Amor, você vai ter que experimentar o sal, tá? Gostoso Não Aqui, ó Vou pôr o brócolis na panela Você mistura e experimenta o sal Deixa eu filmar pra vocês Ele como tá ficando do meu Quem tá acompanhando Ó Viu? Tá com a cara boa, né? Eu abaixei o fogo agora Que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Agora Tá tudo ok? Agora é o arroz e couve flor Olha como fica o arroz Não é o arroz, né? Deixa eu virar Deixa eu mostrar pra vocês Isso, mostra aqui, amor Vira assim, ó A couve flor fica assim, ó, gente Eu piquei ela na faca Mas dá pra picar no processador Dá pra picar no ralador Que ela vai ficar bem pequenininha Quem não tem ralador Quem não tem processador Pode ficar na faca Eu piquei na faca hoje A gente tem processador Mas eu piquei pra vocês verem Que dá pra fazer na faca Eu até deixei um aqui por último, ó Eu vou mostrar pra vocês Mas é esse aqui Ela é crua, tá? Não precisa Não precisa Cozinhar Aqui é cru A couve flor tá crua Pra quem tá perguntando Eu vou mostrar pra vocês Como que dá pra Picar ela Com a faca mesmo Pra quem não tem ralador Nem Deixa eu sentar Vendo aqui Se vai dar pra vocês verem Vai É pra picar normal, gente Aproveitei aqui O Cara, quando faz muita coisa É muito diferente, ó Mexe aqui Dança E fio Aqui você pica ela Compridinho Em tirinhas E depois vem picando aqui, ó Não sei se tá dando pra vocês verem, tá? Vou botar estourado Depois vem picando em tirinhas, ó Começar aí, irmão Você tem que experimentar Pra ver se tá bom Sal Precisa de mais Precisa de mais pimenta Ó Picou pequenininho Juntou Não tem mistério Também funciona pra ralar no grosso A couve-flor E se você tiver também o processador Pode passar no processador Não precisa processar muito Não vai ficar minúsculo Ó Prontinho Tá vendo? Dá pra picar ela no... Na mão mesmo, viu? Vou botar aquilo Só pra vocês verem Que quem não tiver Dá pra fazer do mesmo jeito Vou lavar a minha mão Você tem que experimentar, amor Não, você não Bem Tudo tem que experimentar O Breno vai experimentar o sal Porque a gente já colocou o shoyu O shoyu tem um pouco de sal E a gente colocou pimenta E um pouquinho de sal Então ele vai experimentar Pra ver se o tempero tá bom Ou se precisa acrescentar mais sal Mais pimenta Cada um acrescenta do seu gosto Ó Fica assim Precisa de sal? Bom? Deixa eu experimentar Ó Tá gostoso Não precisa de mais sal, gente Ou seja Duas pitadinhas de sal 180 gramas de carne Quantos brócolis? Ah, brócolis eu não fiz Mas eles viram Poção assim, ó Uma poção Que satisfaz Mas nesse Os legumes Que podem colocar A gente pode ser Agosto Pode colocar cenoura Pode colocar brócolis Pode colocar berinjela Abobrinha O legume que vocês gostaram Não tem receita não A gente tá fazendo aqui É... A gente faz as coisas Mais ou menos com o que tem Na geladeira O brócolis O brócolis eu coloquei umas 5 cabeças de brócolis pequenas Não foi muito Assim é bom, né? Não é macarrão É arroz De couve-flor Tá dormindo de burtinho aí, né, filha? É, porque é couve-flor Couve-flor, tá vendo? Pronto Aí agora Ó Agora que tá prontinha a mistura Eu vou colocar o celular ali Pra gente colocar na couve-flor Dá pra colocar no ar de cima O quê? Com o celular Eu vou virando Meu, mãe Não Eu faço o mesmo Eu queria lá, pode deixar Você vai mexer Porque aí a gente vai ver a quantidade Só cuidado com o meu rosto Me dá uma cotovelada É nocaute Eu vou pôr um pouquinho da couve-flor Porque a couve-flor tá crua, viu, gente? Ó, vai misturando E a gente tem que ver a quantidade Tá fora do fogo, não, né? Não Aí É só pra não queimar Porque como a gente tá explicando Ó Acho que tá bom Viu, ó A gente colocou o couve-flor Vou colocar só mais um pouquinho Aumentou o fogo Acho que vai precisar temperar mais um pouquinho É, vai sim Ó, pronto O Breno tá misturando Muito bom Aqui é bem rápido, viu, gente? Não precisa esperar muito Eu vou colocar um pouquinho mais de pimenta Um pouquinho mais de sal também É, vou colocar um pouquinho mais de sal Porque agora a gente contava gostoso Mas a gente não tinha colocado a couve-flor ainda, né? Agora que colocou Acho que vai precisar de um pouquinho mais Mas é uma pitadinha Tá pegando a mão de chuva, né, moleque? Ó, eu saí aqui, gente Deixa eu virar Vou colocar só mais uma pitadinha de sal Não é isso Cadê o sal? Ah, tá aqui Ó o nosso salzinho Prontinho Vou mexer aqui E tá pronto Não precisa deixar muito tempo Porque a couve-flor Como ela tá picada bem pequenininha Ela não demora muito pra cozinhar Então se deixar muito tempo Ela vai deserreter Prontinho Pode desligar o fogo Musique de fundo Para finalizar Vem, tá com musiquinha romântica Nossa jantada Musique de fundo Boa, vai ser jazz e bastão Yee-hawôôôôôôôôôôôôôô Cale! O que é isso? Aproximo Música Música E aí 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 Agora eu vou preparar a gente o pratinho é só uma mesa pra gente jantar vocês gostaram? Deixa eu ver, eu te mostro, deixa eu botar pra vocês o final. Aqui, ó. Ficou com a cara, pô, né? É, música romântica é por causa do Breno, tá, gente? Seguinte, é... Esse aqui você pode acompanhar uma saladinha, fica gostoso. Ouça uma saladinha de rúcula, alface, tomate, também fica bem gostoso. A gente vai comer só ele mesmo, mas já tá pronto. É um prato que faz uma panela só, não precisa ter tanto de panela pra sujar. A panela saiu viva, gente, vocês acreditam? Mesmo com toda a força do Breno, que o Breno tá treinando muito. Crossfit, papapá. Amor, vou trocar o prato, é o prato fundo. Mas eu pensei. Vou colocar o prato fundo. Choquei, vem visitar a gente, amor. Vou trocar o prato pra gente comer o prato fundo. Porque como é tipo um risotinho, né? É melhor o prato fundo. Não, esse relógio ali, gente, é só um enfeite. Como a gente já... Todo mundo fica falando da hora do relógio. A gente alugou o apartamento imobiliado, ele já tava ali. Essa hora é eterna, ela só fica nessa hora. Não muda, não. Isso. Vocês gostaram do arroz de couve-flor? Como eu falei, dá pra fazer com várias coisas. Dá pra fazer com frango, bacon, dá pra colocar ovo. Quem é essa pessoa? Tem uma pessoa aqui verificada. Depois eu vou entrar na conta dela pra ver quem quer. Fiquei curiosa. Deixa eu colocar essa panela lá mesmo, amor. Colocar na panela. Nossa panelinha. Tá cheirando bem. As lives estão em tempo diferente, o povo falou. É, eu tô no Wi-Fi. Prontinho. Tem um suco ali, vou pegar gelo. Já tem copo pra mesa ou não? Tem? Então, vou pegar o copo pra pôr gelo. O Breno já pôs. Deixa eu mostrar a pimentinha do Breno, gente. A gente comprou faz uma semana. Ó. Vocês falaram que ele não come pimenta? Não é pouca pimenta que o Breno come, não. Eu já olhei, não sei. Breno, se morrer. Pegar gelo. Cadê o copinho pra ele pegar o copo? Pegar gelo. Turma, gordura. Tudo certo? Pode... Cadê o nosso gelinho? O Breno é uma pimenta. Espera aí. Tem na carne. Hum, bela. Hum. Vamos dançar. Hum, hum. É, é. Vamos. O que? Vamos dançar. Hum, hum. Não, não tem nada disso. É aonde São Paulo? Gente, vamos te ver aqui, ó. Toma, tira de ver a... Aham. Eu tô gravando demais, porque... Vocês tão ouvindo essa resenha. Não são, né? Opções. A vida tem uma desconto. Tão ouvindo essa resenha. É o horário, mano. Aqui, é o horário de Santos. Tem que ir, pai. Cola ali. Rua, tu e ti, mil e um. A gente não tem casa própria, não. Nome da música, galera. Essa música é dos filmes da Lady Gaga. Ele tá perguntando. Eu morava com meus pais e veio com os pais negros. É o mesmo jeito, né? É o mesmo jeito, né? É o mesmo jeito, né? Olha aqui, ó. Pronto. O que que você quer... Esse álbum do filme é muito forte. Ó, o reflado. É, já tá gelado. Agora, deixa eu perguntar. Quantas vezes vocês acham que eu ouvi essa música já? Não, dá um chute aí. Mais de mil. Breno ouve as músicas mais de mil vezes. Tá? Mais de mil. Então, com a teledança, vocês viram pra... Eu não sou brilhada. Porque aí ficou... Espera lá comigo esfriar. A mão vai baixar um pouquinho. Quer dizer, irmão. Show. O que dança eu filmei. Ó. Olha aqui que bonito. Beijo. Não, já saiu tudo. Tá de febre, mas... Hum, não queria mais. O próximo, cara. Vou filmar o prazo também. Pra vocês verem. Obrigado, cara. Como que tá bonito? Se não pegou, não pega mais aí, ó. Vocês estão ouvindo aí, gente, né? Com certeza tá ouvindo. Aqui, ó. Prontinho, olha que delícia. Saudável. Bonito ainda, né? Gostoso. Beijo, gente! Espero que vocês tenham gostado do nosso prato de jantar. Tirando um pouco do arroz, caboidato à noite, a partir das seis. Nada, 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 nada em qualquer tipo de dieta. No meu dia, se eu faço inflação, até pode caboidato. Então, acho que é isso. Depois a gente vai fazer a receitinha lá. Top por top, tá? Eu vou tentar mais uma vez. Eu tenho que tentar, assim, a gente tenta passar a receita o mais próximo possível, mas é tudo feito no olho. Então, a gente vai tentar passar uma receitinha, mas se precisar dar um temperinho seu aí em casa, vocês podem dar do jeito que vocês gostam, com o temperinho que vocês gostam. Substituir os legumes, também é legal. Se não gostar de brócolis, coloca uma cenourinha. Mas é sempre bom colocar uma corzinha também no prato. Então, vocês vão adaptando e postem aí pra gente. Beijo, galera! Obrigado por entrar na live, por estar conosco aqui nesse finalzinho de domingo. Bora enxergar a barriga. E amanhã, segunda-feira. Nóis! Meus amores, a gente tá finalizando a live ali. Ai, as bocas de zaninho, né? Ai, o que é? Ó, a gente vai jantar agora. Vem cá, amor. Parece que não. Terminamos nossa jantinha. Agora a gente vai jantar, eu espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou tentar passar a receita pra vocês aqui, o mais próximo possível do que a gente fez. Como eu falei que já, a gente tenta fazer uma receita... A receita é de ouro. Então, a gente vai tentar passar as medidas mais ou menos pra vocês. Aí vocês podem adaptar, do jeito que vocês gostam, do jeito que vocês gostam, do jeito que vocês gostam. Mas com certeza vocês vão conseguir fazer, porque vocês viram bem simples, não. Não tem mistério nenhum, não. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai jantar, vamos ver se ela lá. É assim, isso fria, né? É assim, isso fria. Aí a gente vai se falando por aqui. Manda lá no direct, se gostaram. Bonito, prática, né? E bem saudável. Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Boa noite, bom final de domingo. Até depois. Põe no feed, que não deu pra entender. Vai ter depois. Tá, depois a gente vai colocar nos histórias, tá bom? Beijo, beijo, beijo com Deus. Boa noite. Boa noite. Obrigado.